Música 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 Buscando tá preto, minha filha, uma dor de cabeça Hoje eu vou ficar aqui só esperando só começar aqui Tô esperando já começar já Ah, na instante começa Mãe, eu vou ali na rua brincar com o menino Fazer o que pelo amor de Deus Vou brincar Olha essa rua viu, não vou dizer não Demore não, é dois palitos Sinal tá ruim É a chuva Não vou pra roça não, hoje não vou não Ave Maria, Deus é mais Vai, adianta aí O esloche tá duro, mãe, tem que botar a setona A setona? A setona acabou Bota um olhinho de banana com a mesma coisa Não tem também não Ave Maria, Deus é mais, aí tira com o dedo Tira não Tá borrando Vai, começa aqui Pera aí, vocês voltam de vocês aí Esse esmalte vermelho tá bufento Eu não gostei desse esmalte não, viu? Não tem setona, só na casa de tia Ave Maria, Deus é mais Vai buscar essa setona na casa de tua tia Fica quieta, por favor, meu Deus Deixa aí, mãe, viu? Só pintado Não vou demorar não, viu? Vai, vai Fala com ela que eu tô com problema de coma Mandar um doflex pra mim A doflex e a doflex Isso, bota isso aí mesmo A minha estudou, estudou, eu não sabe nem falar doflex Aí tô com... não Ah, velho Ô, coluna dói, viu? E aí, como é que tá as coisas? Ô, comadre Ó, minha coluna tá aqui Pode, pode Tá, minha cansada, toda acabada Ó, a menina fez minha unha aqui, pintou só um dedo Dos outros quatro O que, menina? Ela mandou a perda do curral novo em cima Vê Senta aí Oi, tu valeu Não posso demorar não, menina Vem aqui pra mim Tô pensando em separar O homem só tá em jogo O que, menina? Já tem três dias que o homem tá assim Diz que o sinal tá ruim Só em jogo, só em jogo, só em jogo Só em jogo, só em jogo Eu não sei mais o que eu faço Meninos Aí, não tem como não E aí, tu vai fazer o que? Vou procurar outro, né, filha? O que, menina? Mas primeiro tem que entrar, conversar Sem entender pra depois falar É, cada labirintite dela Que ela tá meia tonta E aí, como é que tá você, tá bem? Eu também, tô bem, graças a Deus Eu vou na casa de manhinha Aproveitar que ela tá aqui Eu vou na casa de manhinha Tá bom Demora não Não, eu não vou demorar não, bora Bora, a gente vai ficar com a minha estrada Depois eu vou ficar até logo Tô ouvindo o que ele se metendo nessa conversa É assim Se mete, eu não posso falar com ninguém Que ele quer saber o que é Aí se eu deitar, ele pula nas minhas costas Que até me bateu, bora Pois é, bora Bora com a gente ficar pra receber Que é isso, moleque? Que acha a isso, moleque? Que acha isso, moleque? Pelo amor de Deus Calma, peraí! Calma, pegou! Os meninos, vai pegar os meninos! Deixa que eu vou, deixa que eu vou! Abaixa! Abaixa! Vou pegar ela, vou pegar ela! Pega ônibus, pega ônibus! Abaixa! Abaixa! Pega ônibus! Que dente, menina? Que tu não catava o dente? Oh, meu Jesus! Oi! Amanhã, pegando meu dente! Que dente? Que tu não catava o dente, filhos? Passa! Vai, passa, passa! Abaixa! 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 Acabou, pai? Acabou. Parou. Abaixa! 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 Abaixa!